Num ritmo dos beats, ninguém fica parado Vai ser rolo doido, vai ser rolo doido MCM, sigme, cheve, cheque é o louco Pra prazer, cheve, cheve, cheque é o louco Eu tô se eu tô só calado, bicho Hoje eu vou embasar, hoje eu vou parar tudo Se o dinheiro acabar, o bonde fica de luz É tipo o Jack Dan, nós desse que eu quero beber Se o pai tacou balote, vai ter miséria pra quê? Alô MCG, me entende, vai entende, sem Aqui na nossa tropa, nunca falta ser bichem Contando os plaquês de 100, dentro de um Citroën Ai, ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem, de Hornet 1100 Cavazak tem bandite, RR tem também Contando os plaquês de 100, dentro de um Citroën Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem, de Hornet 1100 Cavazak tem bandite, RR tem também Contando os plaquês de 100, contando os plaquês de 100 Dentro, 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 dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem, 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 vem Me transporte, nós tá bem, vem, 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 vem Me transporte, nós tá bem, vem, 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 vem De Hornet, um mil e sete Tá vazar, tem bandit, RR tem também Tá vazar, tem bandit, RR tem também Canal brega de favela, só lançamento, hein No ritmo dos beats, ninguém fica parado Hoje eu vou embasar, hoje eu vou parar tudo Se o dinheiro acabar, o bonde fica de luz É tipo o dia que tem, nós desse que eu quero beber Se o pai tá com o balote, vai ter miséria pra quê? Alô, MC Guimê, tem de galho, tem de cem Aqui na nossa tropa, nunca falta seu bichem Contando os plaquês de centro, dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem, de transporte nós tá bem De Hornet, um mil e sete Tá vazar, tem bandit, RR tem também Contando os plaquês de cem, dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem, de transporte nós tá bem De Hornet, um mil e sete Tá vazar, tem bandit, RR tem também Contando os plaquês de cem, contando os plaquês de cem Dentro, 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 dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vem, 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 vem De transporte nós tá bem, vem, 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 vem De transporte nós tá bem, vem, 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 vem De Hornet, um mil e sete Tá vazar, tem bandit, RR tem também Tá vazar, tem bandit, RR tem também Tá 10G no beat, é isso não mesmo? Canal brega de favela, só lançamento hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau